E aí já vou abrir para os meus colegas aqui na sequência. O Detran tem... a direção do Detran, quando eu falei que é um antro de corrupção, gente, é porque você, de fato, você pode sim ter uma direção que trabalha junto com a polícia, mas tem gente ali que está... mas o que fazer então? Que tipo de recomendação, que tipo de instrução que vocês da polícia têm dado ao Detran para que isso, para que não ocorra no ano que vem uma quarta, depois uma quinta operação? Porque ótimo, a direção está colaborando. Parabéns. Maravilha. Mas é a terceira operação. A gente percebeu na análise das problemáticas, ao longo desses anos, a gente vem sugerindo várias medidas administrativas ao Detran relacionadas a diversos setores. Desde a escolha para o psicoteste, para a prova teórica de você não poder escolher a clínica, de ser aleatório, de ser intrasistema, de você tirar o atravessador, o despachante. Então, hoje a gente vê que a problemática do Detran, além de ser um órgão naturalmente muito propício à corrupção, porque é um órgão que racada muito, circula muito dinheiro ali no Detran, seria justamente tirar o máximo do atravessador. É tirar o despachante, ou o atravessador, ou aquela pessoa que se mostra como despachante. E você também ter servidores públicos do órgão concursados. Porque aquele servidor que está ali, ele não é concursado, ele não presteu um concurso público, ele não tem compromisso muitas vezes com o órgão. Outros não, outros estão ali com o cargo de comissão, nomeação, têm compromisso, como é o caso da direção atual. Mas outros não têm esse compromisso, porque não passaram por um processo seletivo, não estão ali amparados por um estatuto. Enfim, então, a gente vê que... E a minha pergunta para você é o seguinte, quanto é que o povo estava pagando pela cangueiragem? E a verdade... O cara era tão cangueiro que precisava pagar para não fazer o teste, porque assim, quando você é analfabeto, você não tem muito o que fazer. Mas você não sabe dirigir, você praticou, você foi ali, deu a régua, pegou, treinou, você consegue dirigir. E a turma chegou ao ponto de pagar para não ter que fazer o teste prático. Quanto é que o povo pagava, em média, por esse absurdo? É uma noção assim... Isso é verdade que vinha gente do Rio, de Minas, de outros estados também, esse trem da alegria. Isso. A gente pega a parte da investigação ligada aos servidores públicos, mas a gente precisa fazer uma reflexão sobre o cidadão que está pagando por isso. Para mim, é um mal criminoso aí, é o cara que paga. É, nessa investigação, ela tem uma peculiaridade muito interessante, que no início dela houve uma campanha de conscientização do órgão nas redes sociais, falando sobre o funcionamento do órgão. E vários usuários entraram no perfil do Detran e falaram que compraram as provas. Ah, mas é só falar, eu paguei tanto, eu fiz isso. Foram lá e falaram com a naturalidade. Assumiram o crime. Numa rede social de amplo conhecimento e rede social aberta. Meu Deus. E a gente ficou, meu Deus. Então, espera, se esse rapaz, esse pessoal aqui comprou, então vamos chamar esse pessoal para dizer para a gente como foi que ele comprou, quem ele comprou, como é que aconteceu. E a gente passou a intimar esse pessoal. Como é que foi isso aqui? Não, mas eu não comprei. Não, não comprou? Mas você não colocou aqui, não comentou aqui, no Instagram do Detran, que foi tantos reais que você pagou? Inclusive, até se prontificou a passar o contato para outra pessoa que comentou, dizendo que estava precisando para comprar a prova. Já tem o mercado no próprio Instagram. É, eles começaram lá. E normalizou mesmo o que no Brasil. Essa corrupção, ela é normalizada. Especialmente no âmbito do Detran. Então, o cidadão, muitas vezes, ele não vai lá para fazer o que a lei prevê. Ele já vai querendo dar o velho jeitinho. Sim, já faz parte. Exatamente. Então, meio que já está a assinir a campus, ela tem uma fala fantástica. Ela diz que a corrupção, muitas vezes, está no DNA do brasileiro. Então, a gente fala do Detran, a gente fala do servidor público, mas ele só vende o serviço porque tem quem compra. Esses afastados, eles estavam assim, em que nível de hierarquia? Você está isentando a direção e tal. É mais como a gente chama do populachão de fábrica? É mais naquele que vai para a parte final? Nós tivemos, hoje, a pista do Detran que chama, o prático tem 12 examinadores. Foram afastados o coordenador, o subcoordenador e mais 4 examinadores. Então, é uma equipe, praticamente. É, a gente teve uma redução de aproximadamente 50%. E a sua pergunta de quanto eles pagavam para ter essa CNH, na verdade, só o prático, a gente percebeu que era em torno de 6 a 8 mil reais. Meu Deus do céu! Porque são muitos atravessadores. Isso não vai diretamente para a mão do examinador. Isso passa por atravessadores, o motorista, o cara que indica, o que tem o documento, o que passou o contato. Então, são muitas pessoas na cadeia. Existem cálculos de quanto faturou essa quadrilha? A gente, já seria uma segunda fase da investigação, né? Em um dos alvos dos examinadores, nós achamos 30 mil reais em dinheiro vivo, dentro de uma caixa. E, no outro, nós achamos em torno de 4 mil e 500 reais, né? A parte financeira da investigação, ela é uma parte que demora um pouco mais, então, ela vai continuar. Mas quantas carteiras tem suspeita de cancelar? Dentro do sistema, dá para você pegar o padrão desse candidato, né? Geralmente, é um candidato que é do outro estado, respondendo a pergunta do Luiz Henrique, geralmente do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, também tem da Paraíba, de Pernambuco, mas a grande massa mesmo vinha do Rio de Janeiro, de Minas Gerais. Meu Deus do céu! Ele faz toda a prova teórica no estado dele, ele vem para cá só fazer a prática. Então, a gente calcula em torno, assim, de milhares de CNHs.